Cissa, vamos lá, 10 anos depois você é aqui de volta com a Viradouro, maravilhosa a sua roupa aqui, como é que vai ser esse show que você vai dar na Avenida hoje? Preparamos um grande show aqui hoje, vendo a Cachiu com essa... Mas não vai atrapalhar, que ela vai parar daqui a pouco. Ah, com certeza. E a gente vai fazer um grande espetáculo aqui hoje, situação de Paulo, né? E falando em Paulo, a gente sabe que vocês dois aí é uma dupla que ousa muito. O que a gente pode esperar de vocês aqui também? Tem alguma surpresa aí marcada? Tem. Vai ser um espetáculo. A Viradouro vai dar um espetáculo. Mas não dá para dar uma dica aí para o povo, o que você vai aprontar aí? Ah, daqui a pouco a gente vai se fazendo na Avenida aí. Cada detalhe do Paulo é fantástico. Então pode preparar. Cissa, obrigado. Bom Carnaval para você. Valeu. Mais Carnaval. Compartilhe o ano inteiro. Mais Carnaval.